Eu quero falar agora com você mulher, você que se cuida, você que gosta de ficar bonita. Se você ainda não conhece o Estúdio RR, tem que conhecer. É um espaço de beleza completo aqui no Shopping Flamingo. Eles têm profissionais com mais de 20 anos no mercado. Tem serviço de manicure com técnicas super modernas, como por exemplo, fibra de vidro, unhas de gel, aqua gel, esmaltação em gel. Tem também serviços de pedicure, tem design de sobrancelhas, depilação egípcia, corte de cabelo, maquiagem, tratamento capilar com laser e mega hair a partir de R$ 250. E você que disser que assistiu no Alpha Channel, aqui no Promo Show, esse comercial vai ter 15% de desconto. Bacana? Anote aí as redes sociais. Instagram e Facebook é só colocar Estúdio RR Hair Design. Eles trabalham de segunda a sábado, das 9h às 20h, aqui no Shopping Flamingo, loja 52. Estúdio RR, para você que quer ficar ainda mais bonita.